Cadê a babinha? Cadê? Oi! 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 Tá lendo pra câmera! Oi! 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 Escande a língua! Manda beijo! Manda beijo! Vai! Cadê o beijinho que você mandou? Oi! Não! 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 É o babão! É o babão! Olha o meu beijinho! Olha o beijinho! Cadê o beijinho do pai? Olha a língua! Ele mandou beijinho! Ele mandou beijo pra mamãe! Eu quero beijo de novo! Não! Agora é a língua Thayna! Agora é a língua Thayna! Agora é a língua Thayna! Eita! Babo engoliu a babo! Eita! Eita! Ele quer! Eu vou pegar essa língua! Pega a língua dele! Cadê? Bochechão! Bochechão! Guardou! Guarda a língua! Acabou a brincadeira da língua! Acabou! Agora é a brincadeira do Cusco! Agora é a brincadeira da bolinha de sabão com a barba! Agora é o pé! É, é, é! É, 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 é! É, é, é! É! É cris Ajuru Jutaba! É! É, é! A pescoço tá que tá saindo pra uma vó! Pescoço chul já como 1 tataruga! Ui! É! Oi